Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui o meu almoço que fizemos hoje, nosso almoço de domingo. E olha que delícia pessoal! Aqui ó, nós temos aqui um feijãozinho desmanchando com calabresa e também com bacon. Olha que delícia pessoal, olha que delícia, olha. Aqui nós temos bife de panela também com calabresa e bacon. Olha que delícia pessoal! Aqui também nós temos um macarrãozinho aqui feito, na realidade quase que uma macarronada. Macarrão com carne moída e temos aqui um arrozinho branco, soltinho. Tá tudo maravilhoso, tá tudo sensacional. E eu vim aqui pessoal, para compartilhar com vocês essa maravilha aí, para que vocês façam também aí na casa de vocês e comam bem gostoso. Aqui o nosso macarrão pessoal, eu cozinhei normal e depois que eu escorri, eu peguei meio quilo de carne moída e refoguei com alho, cebola, chimichurri, páprica e colorau. E depois coloquei o molho de tomate e em seguida adicionei o macarrão. O nosso arroz, aqui eu fiz como de costume, fritei o nosso arroz e refoguei ele e depois coloquei a água e ficou pronto. E ficou uma delícia, tá bem soltinho pessoal. O nosso feijão aqui, eu não costumo pessoal, deixar para colocar a calabresa assim no final, tá vendo aqui ó, os bacon aqui ó. Eu já, eu coloco já desde o início do cozimento do feijão e aí coloquei a calabresa, o bacon e coloquei aqui o nosso feijão e deixei cozinhar por 15 minutos. Aqui a nossa, a nossa carne de panela, o nosso bife de panela, eu peguei, eu selei todos os bife e depois de salado eu temperei com chimichurri, com molho de tomate, com páprica, colorau, pimenta do reino, alho e cebola. E coloquei um pouco de água, não muito, vocês estão vendo aqui que tá pouca água né pessoal. E coloquei para cozinhar por aproximadamente 15 minutos, aí coloquei as calabresa e também um pouco de bacon aqui ó. E pessoal, essa comida tá maravilhosa, essa comida tá sensacional. Eu já experimentei e tá tudo maravilhoso. Então pessoal, foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e também com familiares. Olha esse feijãozinho aqui desmanchando pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Reproduza aí esse cardápio aí na sua casa, você não vai se arrepender. E aí 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 Tchau, tchau pessoal.